Boas pessoal daqui aqui fala MrBomba e hoje estávamos aqui com novidades e hoje é novidades de World Thunder versão 1.65 nos outros países é 1.69 esta versão traz uma nova companhia aliás já temos 1,2,3,4,5 ou 1,2,3,4,5 é temos a América, temos a Alemanha, temos a Rússia e temos a Inglaterra e temos o Japão e agora o que é que vai seguir? Temos a Itália, a Itália também entrou na 2ª Guerra Mundial que eu sei eu também percebo muito de 2ª Guerra Mundial mais ou menos estamos aqui com o Bern AGP, ele está a jogar o Assassin's Creed, apresenta-te aí meu está-se bem pessoal, isto é novidade de hoje, 1.65 versão atualizada temos aqui os aviões que já estive a jogar uma vez por isso é que eu ganhei o Mark Hollins ganhei este mas ainda não experimentei este avião é muito bom só que a virar não me parece assim muito consegui matar um gajo com ele pronto, é bonzinho e até é engraçado, parece que tem turbo ali em baixo e isso este avião para mim é um dos melhores que se separa a minha experiência com ele foi uma grande porcaria porque quando fui logo a voar com ele mataram-me um piloto de trás, a artilharia, pronto, foi-se logo ele é bonzinho este aqui é o que o pessoal joga Bern AGP, acalma-te um bocadinho este avião que é o CR-32 é da reserva, é o que o pessoal usa mais porque é o que vira melhor e o dispara melhor este aviãozinho é muito bonzinho não sei se vocês pararam, tem ali uma hélice ali em cima este avião, não tive experiência nenhuma por isso não posso falar sobre ele sobre a pesquisa claro que tem poucos aviõezinhos mas é melhor que nada tem aqui este aviãozinho que eu quero ter, leva 5 homens é giro, é giro este avião é só para quem tem dinheiro ou se não assim que compre eu acho que é assim hã? o pobre não, mas não tem dinheiro o que é que eu tenho mais para fazer? aqui das batalhas a gente já tinha esta a Air Arcade que é a gente voa num avião de assalto e a gente tem que atacar os bombardeiros estão a ver ali mesmo nas imagens aqui, eu sei que ainda não experimentei que é de tanques mas deve ser a mesma coisa deve ser tanques pequenininhos contra tanques grandes tipo mais ou menos assim ou tanques de água pessoal eu sei que há uma versão que dá para jogar com barcos no Air Thunder só que é preciso dinheiro para comprar isso mas eu também não acho muita graça a barcos sobre as missões individuais e se esquece companhia, tudo bom desavios de novidades do resto das equipes das companhias tenho aqui do ultimo video passado este aqui é o melhor para mim ganhei no ultimo video e este também ganhei no ultimo video são bonzinhos é tudo bom este também ganhei há pouco tempo um Speedfire é muito bom desde que eu ganhei estes aviões aqui tenho matado mais gajos e que eu tenho alterado a minha mira para um pontinho eu tenho aqui uma musicinha para ambientar o ambiente já eu digo muito mal mas obrigado é que eu às vezes falo muito mal pessoal eu acho que vou ficar por aqui porque eu não tenho mais nada para dizer ficamos aqui com a atualização 1.65 versão 1.65 já é que eu não consigo olhar para o ecrã e estar a falar ao mesmo tempo e ouvir esta porcaria de música ficamos com esta versão 1.65 e eu esqueci-me mesmo ganda branca ajudai a Oberna GV ajudai a falar um bocadito que eu esqueci-me do que é que ia dizer pronto já lembrei o que é que ia dizer e a falar sobre o meu canal pessoal eu tenho poucas views no meu canal mas é porque eu não divulgo o canal quem divulga é o meu colega o Mr.Wiggle só que ele não tem ele não tem tido tempo temos o vlog da 32 que é as melhores visualizações que eu tenho tido no canal eu vou continuar com esta série temos o Fifa 15 Demo com o Bern AGP este que está aqui atrás do microfone 19 views e pronto cala-te ah graças a ti não calma aí belhote depois se esquece aqui o rei pessoal eu agora não tenho tido telemóvel e pronto eu vou tentar esfustar-me um bocadinho eu não sei se vocês estão a gostar do canal tipo não sei eu vou ficar por aqui não tenho mais nada para dizer e até a próxima peaceinha como digo nos tempos vídeos ou se viu ou se não assim peace diz diz tchau também tu pá é que tu também estás aqui no vídeo mas estás a jogar né até a próxima peaceinha adeus